Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abaram sociedades e que não são ditas na medida tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo maravilha e contigo? Tudo certinho. Estamos no primeiro episódio de 2021, é isso? Exatamente. A gente não consegue prever as coisas, estamos gravando no decorrer de dezembro, então pode ser que apareça uma pandemia nova e foi bem nesse tempo que surgiu o Covidão, foi 30 de dezembro de 2019 que ele foi registrado pela primeira vez, então não dá para a gente prever muito como é que vai estar lá 2020, vai que os Estados Unidos mate um general iraniano como começou 2020, então pode acontecer muita coisa. É, começou bem, né? Quem é o convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, João Pedro Bastos. Obrigado, obrigado pelo convite, uma honra como sempre. Como sempre, porque é a segunda vez que ele está presente aqui conosco, o João Pedro Bastos, lá no nosso primeiro podcast, ainda não tinha vídeo, agora convide. Ele gravou conosco o episódio 21, que nós falamos sobre o Instituto Atlantos, do qual ele era presidente na época, e falamos sobre o ambiente de ideias da liberdade no Brasil. Ouçam lá o episódio 21, mas ouçam também esse episódio, que nós vamos falar sobre um querido velhinho, um velhinho muito simpático, um velhinho que, quando tu olha uma foto, dá vontade de dar um abraço, assim. Ô, tio, me dá um abraço. Aparentemente, não tem relatos que ele era um velhinho chato, né? Todo mundo fala que ele era um velhinho legal, né? Quem clicou no episódio tá sabendo que a gente tá falando de J.D. Hayek. É isso, né? Eu acho que ele é um carinha legal, né? O que que tu acha? É um carinha legal. A minha foto preferida dele é uma que ele tá, assim, na beira da piscina, perninha cruzada, com a camisa meio de cowboy, assim, e tomando uísque. Dá vontade de sentar e conversar com ele. Exatamente. Júlio, vamos para os nossos recados únicos e iniciais? Boa, então, Júlio. Um episódio sobre a vida deste prêmio Nobel, o único prêmio Nobel da escola austríaca. Mas antes de falar do episódio, DBI Contabilidade, né, Júlio? Pra quem quiser abrir sua própria empresa, quem quiser fazer negócios novos, querer empreender, saiba que precisa de uma contabilidade séria e que vai ser seu parceiro no negócio. Exatamente. Procurem a DBI. O link está no nosso site, está no www.invisível.com.br barra DBI. Entre lá e procurem eles para ser o seu parceiro ao montar, estruturar e continuar o seu negócio. E sobre o episódio, né, o JP trouxe muita gente. Ele falou muito sobre a origem do Hayek e dos outros economistas, inclusive da escola austríaca, como tinha gente boa na Áustria lá, né, Júlio? Impressionante. Impressionante. O que que tinha na água desse lugar? O que que tinha? Era alguma coisa que era completamente fora do padrão. Era baixa preferência temporal, troca de ideias, né? E isso tudo, onde é que você encontra, Júlio? Na comunidade do Tapa. Exatamente. Pra entrar na comunidade do Tapa, é só entrar no nosso apoia.se apoia.se barra Tapa do Mão Invisível. Entra lá, procure uma recompensa de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto e participe do grupo mais livre do Brasil, né? Isso, com certeza, ele é. E eu não consigo provar, mas com certeza ele é. E o Hayek, né, cara, essa Viena lá daquela época, tinha esse juntamento de gente bacana, um juntamento de gente legal que tem um propósito como um todo. Medidas, proporções é o nosso grupo do Tapa do Mão Invisível. Então, nós temos pessoas imbuídas de mesmos objetivos, que é aprender sobre liberdade. Muito bem. Foram citados muitos livros ao longo do episódio. Quem quiser comprar, estudar mais, se aprofundar no conhecimento, tem que entrar pelos nossos links da Amazon. Monta todos os livros citados na show notes. Estão no nosso site, tapadamoinvisível.com.br. E lá tem, dentro dos episódios, tem todos os links. Sempre que você entrar por um dos links, a gente ganha um rebatezinho da Amazon. Esses dias eu comprei quatro livros de Mises, por um motivo especial que em breve saberão. Comprei, fui lá nos linkzinhos do Tapa. Entre nos linkzinhos do Tapa quando for procurar algum livro. Está lá. Tem na nossa livraria. Também tem uma caixinha de busca lá em cima, no nosso site, para procurar conteúdos dentro do nosso site. Então, podem procurar livros que não estão necessariamente na livraria e estão citados em algum episódio qualquer. Entre lá e nos ajude com essa tarefinha de manter as nossas luzes acesas. Todas as nossas novidades estão no nosso site, tapadamoinvisível.com.br. Show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, os artigos que publicamos do nosso público e e-mail para receber os artigos. Entre nas nossas redes sociais também. Estamos em todas as principais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Dê seu like lá, ative o sininho e estamos disponíveis para conversar em qualquer uma das plataformas. Entre lá, comente sobre os episódios e vamos tratar além. Mas o melhor lugar para tratar sobre os episódios é no grupo do Telegram. E cadastre o Tapa no seu aplicativo de podcast para receber os novos episódios. Lá no Spotify, por exemplo, tem o Seguir para seguir o Tapa do Novo Invisível que vai receber as notificações todo sábado quando nós colocamos um novo episódio no ar. Religiosamente. Era isso. Fux, vamos voltar para o nosso episódio. João Pedro Bastos é doutorando em economia pela Texas Tech University e PhD Fellow do Free Market Institute. Atua também como conselheiro do Instituto Atlantus. Cara, o Free Market Institute, ele é dos Estados Unidos? Sim, ele é um instituto dentro da universidade, é o Texas Tech Free Market Institute, mas ele tem um financiamento privado, privado, apesar de funcionar dentro da estrutura da universidade. E para alguns alunos que vão lá fazer o doutorado na Texas Tech, eles pagam a bolsa lá para que você fique, nesse meio tempo, pesquisando lá junto com eles. enquanto está no doutorado. É da Texas Tech também. Então, talvez não seja dos Estados Unidos em pouco tempo, né? Porque o Texas vai separar. Como uma pessoa com vista ia ser discutida, eu não vou emitir opinião. O que tu acha do Biden, né? Ah, cara, eu acho que a maioria da população americana, a princípio, prefere ele, né? Vai que nesse mês aí vira o Trump, consegue derrubar a eleição e tu tá fora. Por isso que eu disse a princípio. Tudo calculado. Até que se prove o contrário, a maioria parece que votou nele. Oh, Texas é um lugar bacana, assim. Eu só passei pelos aeroportos do Texas, mas era um ambiente muito bacana, assim. Foi o único lugar que eu passei, o único aeroporto que eu passei, que tinha uma igreja dentro, assim. Para poder ali rezar enquanto está esperando. Eu nunca tinha visto isso. Em Lubok, onde fica a universidade, é considerada a cidade mais texana do Texas. É a capital nacional da cultura cowboy e tal. Os chapéus são maiores. É, os chapéus são maiores. Bota e sinta. O sinto é tipo aquele de boxeador, tá ligado? Com isso que nós usamos. Então tá, vamos. Falamos do Texas. Eu acho que o Texas não tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, né? Eu acho que o Hayek não tem muita relação com o Texas. mas vamos falar sobre esse veinho que nasceu na Áustria, passou por alguns países e chegou ao apogeu acadêmico, inclusive com o prêmio Nobel. Dá para dizer que é um apogeu para qualquer economista, né? Mas fora o Nobel, por que é importante a gente falar sobre esse cara? Por que ele virou um episódio? Eu acho que a primeira coisa, para dar um contexto, inclusive quando o Júlio me convidou para falar sobre o Hayek, que eu falei, bom, eu quero falar um pouco não sobre as obras dele diretamente, mas sobre o contexto das obras dele, não o que ele fala nas obras, mas por que ele fala ou por que ele escreveu as obras, que é um pouco do que se chama a Escola de Cambridge, de História Intelectual, que é basicamente a ideia de que o contexto das obras importa muito. E, de modo geral, tem uma discussão muito interessante na economia que o George Shigler, que era um economista de Chicago, uma vez escreveu um paper fazendo a pergunta, a economia tem um passado útil, se perguntando, tipo, valia a pena ler os caras que estavam lá atrás? E ele responde que não, ele responde que tudo que tinha de bom lá atrás está incorporado hoje em dia. Mas, por um outro lado, teve um outro economista, o Kenneth Bowden, que ele escreveu um paper falando de, depois do Paul Samuelson, quem precisa de Adam Smith? E ele fala, todos precisam, porque eles estão, os problemas que o Adam Smith levantou na época dele, tem um contexto específico, mas também nos ajudam a responder perguntas de hoje. Ou seja, Adam Smith, mesmo 200, mais de 200 anos depois, quase 150 anos depois, ainda não está esgotado. Então, eu acho que, a primeira coisa que vale a pena olhar para trás e falar sobre o Hayek, simplesmente por olhar para o passado e aprender com o passado. É uma antítese da visão wig da história, que o futuro é sempre melhor, então, é bom olhar para o passado também e aprender com ele. Mas, eu acho que o Hayek, ele tem grandes contribuições, não só na economia, mas também para ciências sociais, de um modo geral, e para a filosofia política, em especial. Ele é, argumentavelmente, o maior filósofo político do século XX, ou pelo menos é considerado por muitos como o maior filósofo da liberdade, no século XX. E o Hayek tem contribuições, não só em diversas áreas das ciências sociais e da filosofia, da psicologia também, mas também ele tem diversas contribuições dentro da economia, desde a teoria de preços, a teoria do conhecimento, uma economia institucional, contribuições da macroeconomia, e a teoria dos ciclos econômicos. Então, eu acho que o Hayek é um dos personagens mais prolíficos do século XX, e é indispensável estudar ele. Ótima defesa, essa defesa de ter que estudar o economista no seu período histórico. Nós tivemos um episódio aqui que o entrevistado defendeu que não precisávamos ler mais os antigos, porque os antigos já estão incorporados 100% e revisados e conferidos as falhas que eles tiveram no passado. Mas é interessante essa tua defesa. Muito bem, ótimo advogado. Desculpa, Júlio, quem é que fez essa defesa? Eu não lembro. Foi o Cunitz. Ah, tá. Stephen Cunitz. Ok. Não, mas dentro da área de economia, o Samuelson não é o cara que previa que o PIB da União Soviética ia superar os Estados Unidos? Que previu por décadas isso? O maior livro didático, o mais vendido dos Estados Unidos, e o cara previa que a União Soviética ia ter uma economia superior. Então, esses caras que leem esse cara dizem que não tem que ouvir mais os clássicos, não tem mais que ler os clássicos, é o fim da picada, né? Eu não sei, Jadapetua, tu é formado em economia, eu também sou formado em economia. A minha percepção sobre a classe de economia é a mais baixa possível. Eu acho que os economistas atuais eles são nojentos, de tão dispostos que eles estão a aceitar qualquer coisa que uma política pública, que o governo decide, ou enfim, eles estão sempre dispostos a justificar qualquer intervenção estatal. Eu não sei, como é que será, será que na época do Hayek, embora, obviamente, a gente está falando aí, quando ele estava no César Profissional, o Keynes também estava, era o maior embate, talvez, era entre os dois, mas será que não houve uma degradação do ambiente de ideias na economia? É uma pergunta complexa, porque o Hayek, por exemplo, ele sempre foi contra a atuação direta, ele via o ambiente acadêmico como muito influente, mas ele sempre quis se limitar à discussão das ideias. E, bom, se os políticos depois quisessem pegar as ideias dele e aplicar, que bom, legal, eu acho que as minhas ideias são boas, então eu acho bom, mas ele, diretamente, nunca quis ter mais essa posição, mesmo uma posição mais panfletária, mas muito menos uma atuação direta em qualquer esfera pública. mas ao mesmo tempo tiveram vários contemporâneos dele, grandes amigos dele como o Lionel Robbins, o Ronald Coase, o Friedman, o Stigler, em especial no período de guerra ali, muitos trabalharam para o governo no escritório estatístico do gabinete de guerra, na Inglaterra e tal, e, por um lado, eu também não gosto do que o Hayek falava, dessa arrogância de achar que a gente pode saber tudo e querer planejar e achar soluções para todos os problemas sociais, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo necessariamente com maus olhos aqueles que entram e starve the beast from inside, assim, sabe, entram para o governo e mudam o sistema de dentro, é óbvio que sempre tem problemas de incentivos, problemas do cara que entra e acaba se perdendo no sistema, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes dá certo, né? Polêmico, polêmico. Isso é polêmico no meio liberal, libertário. É, sem dúvida. Eu não sou contra o cara entrar dentro do sistema, mas o que eu acho que me incomoda mais, não é nem o cara que está dentro do sistema tentando reformar de dentro, o que mais me incomoda é o economista que está aí numa faculdade fazendo desenho de política pública na teoria, dizendo como é que vai ser implementado e como vai ser resolvido o mundo e tal, basicamente cagando regra, e muitas vezes de coisas que já são comprovadamente erradas. Eu tive um professor meu na faculdade da PUC lá que era abertamente marxista e que fazia análises e papers, enfim, utilizando-se de uma base marxista para identificar por que o Brasil não saia do buraco. É tipo, é ridículo isso, tá ligado? O meu ver já está mais comprovado que Marx está errado. Estou dizendo que ele tem que ser expurgado ou proibido de pensar o que ele pensa, mas tipo, esse cara, ele é muito mais abrigado dentro de uma instituição de ensino público, de ensino superior, e mesmo, e era uma faculdade privada de universidade, do que um cara que vai dizer que o Estado não tem que intervir, que não tem um papel para isso, que uma política pública dessa maneira não vai funcionar. Tipo, é muito mais aceito uma pessoa, um acadêmico que dá guarida para a intervenção estatal do que o contrário. E é isso, talvez, que eu acho que esse ponto da arrogância que falou do Hayek, que ele matou a charada. É tipo, é arrogância que vocês acham que vocês vão planejar uma sociedade inteira baseada de cima para baixo. É, mas até eu acho que, na verdade, isso é uma maldição da América Latina, assim, a gente vê aqui no Brasil a Unicamp e na Argentina de volta a sucessão dos peronistas e kirchneristas botando a Argentina para sofrer de volta. Mas nos Estados Unidos a gente não vê esse ambiente, fora alguns nichos, assim, muito específicos, de modo geral, a profissão do economista nos Estados Unidos já não tem tanto esse, ou em vários outros lugares do mundo, né, a pesquisa de ponta em economia hoje em dia tem uma metodologia, ok, que a gente, como gosta dos austríacos, pode discutir e tal, mas ela é bem menos intervencionista do que as pessoas acreditam que seja, até eu diria, de modo geral, os acadêmicos, assim, os acadêmicos não são tão intervencionistas quanto as pessoas talvez, em especial no meio liberal, acreditam, assim. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo e investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual. E esse velhinho que fez tudo isso na vida, ele começou na Áustria pré-guerra, né? Ele é, ele é, ele faleceu em 92, ele nasceu no início do século passado ou final do século retrasado? Foi 1899, ele é. Ah, ali na virada. na virada. Bom, como vocês sabem, o Hayek nasceu na Áustria, em Viena, ele vem de uma família de, uma família rica da época, inclusive, ele era Friedrich August von Hayek, o von, nesse caso, na Áustria, era um sinônimo de ser uma família da aristocracia, que foi abolido depois de todos esses títulos, era uma espécie de título de nobreza, assim, de aristocracia, mas ele, a família era de bastante cientistas, o pai dele era um médico, mas que adorava botânica, o avô paterno dele também era das, das ciências biológicas, uma coisa interessante é que o avô materno dele era bem amigo do Bombaver, então, talvez aí um dos motivos para ele estudar a economia, enfim, o Ludwig Wittgenstein, o famoso filósofo, era primo dele por parte de mãe, então, ele estava numa família, quando ele estudou, ele estudou grego, latim, então, era, claro, um pouco da formação da época, de modo geral, assim, que ainda tinham uns estudos clássicos, mas, de qualquer forma, o Hayek vinha de uma família bem nobre, assim, mas, de qualquer forma, é um pouco difícil falar sobre a biografia do Hayek, porque, hoje, o Hayek, ele tem, duas principais biografias, uma é essa aqui, do Alan Adamson, que foi publicado em 2001, que é Friedrich Hayek, uma biografia, e a outra é um livro do Bruce Caldwell chamado Hayek's Challenge, que foi publicado em 2004, e, desde então, o Bruce Caldwell, ele se tornou o editor da Collected Work, de toda a obra do Hayek, um trabalho que já começou lá em 1991, a primeira obra foi publicada, e vai durar 30 anos, porque, e passou por três editores, porque, os últimos livros estão para ser publicados ano que vem, da coletânea de obras, de todas as obras do Hayek. Então, assim que ele acabar esse projeto, na verdade, ele já começou, o Bruce Caldwell está escrevendo uma biografia de fato, porque as outras duas eram mais biografias intelectuais, falando sobre a obra dele, tem também um outro livro do Peter Bates, que chama F.A. Hayek, Economics, Political Economy and Social Philosophy, que saiu dois anos atrás, em 2018, que é o que eu dei uma relida agora para falar com vocês, que eu acho que é um mapa muito bom da obra do Hayek, mas, enfim, o trabalho de escrever a história de vida do Hayek mesmo ainda é um trabalho incompleto, e por uma série de motivos familiares também, muitas cartas se perderam quando ele se separou da primeira esposa, a correspondência, ela parece que destruiu boa parte das cartas, só tem as cartas dele com os filhos, muitas partes importantes da vida dele não têm documentadas, por exemplo, o que ele falava com o Mises, a gente não sabe, porque eles estavam na mesma universidade, eles eram colegas de escritório, o que ele falava com, depois que ele foi para Londres, o que ele falava com o Lionel Robbins, a gente também não sabe, porque eles eram colegas de escritório, ele queria falar com o Robbins, ele ia na sala do lado, então tem poucas cartas para contar essa história, o que é interessante adicionar nessa vida inicial do Hayek é que ele foi para a Universidade de Viena, fez o doutorado dele, os PhDs dele em Direito, em Ciência Política, Political Education chamava, e depois ele foi estudar Economia no seminário do Von Wieser, que era um contemporâneo ali do Von Baverck, do Menger, isso explica um pouquinho das diferenças entre o Mises e o Hayek, que o Mises era aluno do Von Baverck e o Hayek do Von Wieser, e para quem é mais familiarizado com a escola austríaca, ele tem algumas diferenças, e uma história interessante é que ele lutou na guerra, ele lutou na Primeira Guerra, no fronte italiano, ele ficou basicamente um ano na guerra, e ele sempre fazia piada, contam que ele era um spotter de aviação, então quando passava um avião, ele avisava que ia ter bombardeio ou alguma coisa assim, ou que eles tinham sido reconhecidos, porque acho que bombardeio com avião na Primeira Guerra foi muito pouco, fanáticos de história da aviação aí me corrijam, mas ele, em certo momento na guerra, ele ficou parcialmente surdo da orelha esquerda, e ele fazia piada que isso explicava porque que ele era um liberal, e o Karl Marx, que era parcialmente surdo da orelha direita, era um comunista, não sabia escutar o outro lado, e, bom, deixamos aí uma introdução à vida mais pré-acadêmica dele, Mas ele participou do Círculo do Mises, não participou do Viena? Sim, tinha dois círculos, um era o Seminário do Mises na Universidade de Viena, onde frequentavam outros austríacos como o Hans Mayer, o Oscar Mongerstein, que depois foi fazer a Teoria dos Jogos, frequentava o Hayek, o Fritz Meklup, que depois foi para os Estados Unidos e trabalhou bastante mais para a área de finanças lá na Johns Hopkins, teve o Gottfried Haberler, que é da economia internacional, todos esses austríacos frequentavam, o Alfred Schultz, o sociólogo também, frequentava esse seminário do Mises, e depois, depois da Primeira Guerra, esse seminário começou a se desfazer, começou a se criar um ambiente muito hostil na Universidade de Viena, com alguns positivistas entrando, mas principalmente começou a se criar uma grande, um proto-nazismo na Áustria ainda, mas se começou a ter uma grande intolerância com os judeus, o Mises era judeu, o Hayek, até o sobrenome dele é judeu, mas ele não tinha nenhuma descendência judaica direta em cinco gerações, eu acho que é, que eles comentam, ah, esqueci, o Hayek, ele tem um livro chamado Hayek on Hayek, que é ele comentando alguns aspectos da vida dele, mas também não chega a formar uma autobiografia, e, enfim, esse seminário do Mises começa a se... O cara fazer um livro assim, o cara sabe que é fora, né? Começa... Começa a se desfazer esses seminários e, ao mesmo tempo, tinha um outro seminário que era o seminário dos positivistas lógicos, né? Também que era chamado... Tinha o Viena Circle também, tinha vários... A vida intelectual em Viena da época era uma coisa absurda, Viena era uma das capitais intelectuais do mundo, mas no período entre guerras, por diversos motivos, muitos desses círculos intelectuais começaram a se desfazer, muitos fugindo da Europa com medo da volta da guerra ou por serem judeus fugindo do nazismo. Tem essa aura em Viena no fim do século XIX, no pré-primeira guerra, né? Que, inclusive, nós citamos aqui no episódio 100, onde nós falamos sobre o livro Democracia, O Deus que Falhou, tem uma nota de rodapé muito boa que o Hopp fala sobre o que que tinha nessa Viena, que tinha todas as grandes mentes de todas as áreas do conhecimento vieram dessa Viena e provavelmente não existiu um outro lugar assim no mundo após isso, né? Não tem, como se ali tivesse sido o ápice do conhecimento ou da intelectualidade, como o texto. É um negócio admirável, né? Tudo que se vê de Viena nessa época. Outro que eu lembrei agora, o Eric Weiglin também era do, frequentava às vezes o círculo do Mises, o seminário do Mises ali, não era um participante frequente até onde eu sei, mas frequentava algumas vezes, outro gigante também que estava nessa época em Viena e depois... Enfim, tu resumiu, acho que não existia nenhum outro lugar no mundo que... É, aparentemente não, né? Por surgimento, não, mas por aquisição que os Estados Unidos fez, tem, né? Que os Estados Unidos adquiriu, acessivamente, todos para eles depois da segunda guerra. Mas ainda assim não tem como dizer que é concentrado numa cidade nos Estados Unidos, né? A gente tem totalmente disperso e mesmo que se a gente não considere Viena e considere a Áustria, a Áustria é um estado dos Estados Unidos, né? Exato. Exato. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamainvisível.com.br barra cap. Daí passa a primeira guerra, começa esse climão, climão assim. Climão é bom. O negócio é bem pior do que isso. Ah, o clima é chato. Bem chato. Esse negócio meio chato que acontece na Europa. Pessoal, é assim, uma brincadeira negra assim. Negra não, não é uma brincadeira de mau gosto. Cara, Pensando de ovos eu estava no fundo do poço e comecei a cavar. Assim, estava essa situação horrível na Europa do entre guerras. Claro que eles não sabiam que eram entre guerras, porque eles não sabiam que viria uma segunda guerra. Mas estava uma situação horrível pós Primeira Guerra Mundial. E eles começaram a azarpar, começaram a cada um ir para o seu canto. Ele vai para onde? Ele vai para a Inglaterra primeiramente? Ele vai para a Inglaterra só em 1931 por uma série de motivos. Tanto o motivo da Universidade de Viena está ficando cada vez mais hostil, o problema da inflação na Áustria que foi indescritível que foi a hiperinflação do Brasil foi cosquinha perto da hiperinflação que se teve na Áustria naquela época. A Áustria estava com um novo regime, porque na primeira guerra que caiu. Claro, pois é, bom contexto, quando o Hayek vai para a universidade ou pelo menos nessa guerra ainda era o Império Austro-Húngaro, não era a Áustria. Então tem toda essa mudança de regime também nesse meio tempo. Então está um clima bem conturbado na Áustria. E todos esses problemas da guerra vão inspirar o Hayek nos temas que ele vai escrever no futuro. Mas em 1930 o Hayek vai para Londres. ele se muda de fato só em 1931 e passa a ser um professor da London School of Economics só em 1931. Mas ele vai em 1930 a convite do Lionel Robbins, que ele era um dos cabeças do departamento de economia lá da London School of Economics. E o Lionel Robbins ele era um editor do Econométrica, que era um dos principais jornais acadêmicos da economia, em especial na Inglaterra talvez era o mais relevante. E o Keynes publica em 1930 o Treatise on Money e então o Robbins convida o Hayek como editor do Econométrica para escrever uma resposta ao tratado do Keynes, o tratado monetário do Keynes. O Keynes já era muito famoso na Inglaterra por ter escrito antes as consequências econômicas da paz, no final da Primeira Guerra, onde ele começa a tentar postular o que deveria ser o ambiente na Europa para se evitar que mais guerras acontecessem. E o que acontece é que o Hayek escreve esse paper esse paper é recebido de uma forma estranha porque o Hayek não falava inglês tão bem apesar de não ter erros porque obviamente foi corrigido e tudo mais mas ele escreveu de uma maneira até o final da vida continua escrevendo uma maneira bastante truncada complexa de ler em especial em inglês com frases muito longas sem uso de vírgula que nem a gente dá uma amenizada no português então era difícil de ler e o Hayek foi convidado para ir dar umas palestras primeiro ele dá as palestras na London School e depois ele vai dar palestras em Cambridge que é onde estava o Keynes onde estava o Piero Sraffa onde estava John Robinson outros economistas ali de modo geral o que a gente pode chamar de economia da competição imperfeita ou economia das falhas de mercado e o Hayek quando ele vai para lá dessas duas palestras ele nota em um primeiro momento que as pessoas não entendem o que ele está explicando não só pela questão da barreira linguística mas porque ele se deu conta em especial em Cambridge quando ele vai falar com com o Keynes e tudo mais que eles não entendem o background austríaco do Hayek que os outros liberais ali que conheciam o Mises conheciam o Bombard conheciam melhor o Lionel Robbins era um liberal mas a turma de Cambridge não entendia então houve toda essa dificuldade de comunicação entre eles mas é interessante notar que de qualquer forma ele teve um bate e volta ali no econométrica com o Keynes eles ficaram discutindo por muito tempo a questão dos ciclos e tem duas coisas interessantes sobre isso o primeiro é que o Hayek admirava o Keynes como pessoa o Keynes todo mundo descreve ele como uma pessoa brilhante no sentido de que fazia uma pergunta para ele sobre qualquer assunto ele era uma pessoa muito letrada e muito inteligente e ele não era um cara dogmático ele sempre acreditava que se as ideias dele se provassem erradas ele poderia ir lá e convencer os governantes a dizer não, olha aqui eu errei na verdade apliquem essa nova teoria aqui e o problema é que ele morreu e depois não pôde chegar lá e dizer para os governantes e dizer olha aqui eu estava errado e ao mesmo tempo outra coisa interessante é que o Hayek tentou buscar essa amizade de respeito os dois tinham respeito eles ficavam furiosos quando debatiam diretamente na publicação mas buscavam ter uma amizade de respeito e sobre esse aspecto em específico eu recomendo bastante o Keynes vs Hayek em português eu só julguei que tem alguns erros de tradução por questões mais técnicas mas de modo geral conta bastante a história do debate dele com o Keynes que é bem interessante e ah só antes que eu me esqueça um outro aspecto é que por que muitos se perguntam por que o Hayek nunca escreveu um livro para refutar ou tentar refutar a teoria geral do Keynes e o problema é que o Hayek passou tipo dois anos estudando o Threat Eyes and Money do Keynes e ele foi lá deu uma série de palestras tentando corrigir os erros do Keynes que foram publicadas depois como Prices and Production do Hayek e aí ele chegou mandou uma cópia para o Keynes e foi chegar lá e perguntar olha aqui essa aqui minha crítica é tua obra não sei o que e o que tu acha e ele falou o Keynes simplesmente respondeu ah eu não acredito mais em nada disso o Keynes tinha ah eu não acredito mais na minha teoria monetária que eu escrevi cinco anos atrás e isso desmotivou o Hayek a escrever uma uma crítica bem fundamentada a teoria geral porque ele imaginou que o Keynes só ia esquecer ou mudar de ideia alguns anos depois é um conversa que eu julgo bem interessante o rival perdeu a energia assim porque ele um alimentava o outro é ele pensou ah por que por que que eu vou gastar anos da minha vida rebatendo esse livro se daqui dois anos ele esse o Keynes vai dizer ah eu não acredito mais nesse livro aqui que eu escrevi o Keynes eu tenho uma visão meio simpória da coisa assim mas simplista sei lá qual o que que serve mas o Keynes ele era a pessoa certa que os governos precisavam naquele final da segunda guerra precisava precisava não da segunda guerra mas antes da antes da segunda guerra também precisava de alguém que fortalecesse a tese de que governo tinha que gastar bastante tu pega alguém tu financia esse cara pra ser o teu orador pra ser o teu advogado praticamente tu pega não essa é a tese econômica opa traz esse cara contigo e esse cara vai te dar o fundamento teórico que tu precisa pros políticos pra poder gastar dinheiro a torto e direito assim eu não sei eu não tenho a intelectualidade suficiente pra refutar ou não mas ao meu ver vendo os incentivos da época era muito mais fácil pros para os políticos incentivar a ascensão de Keynes do que de qualquer outra pessoa se não fosse Keynes seria outro que eles colocariam e essa própria falta de tesão que o Keynes estava sobre o que ele estava escrevendo transparece bastante isso ele estava escrevendo coisa propaganda pois é então tem dois aspectos um aspecto é que por um lado os políticos estavam gostando do que o Keynes estava escrevendo obviamente não o partido conservador na época que estava no poder mas logo eu acho que se eu chutar uma data eu vou errar mas enfim ali no Entreguerras o Labour é reeleito e volta ao poder depois de muitos anos e a plataforma econômica deles é basicamente a ideia do Keynes as ideias do Keynes que ok a gente pode discutir quão na prática foram implementadas ou não mas o programa de governo pelo menos foi muito influenciado com o Keynes desculpa eu falei o Labour mas era o partido liberal o Liberal porque o Keynes não ia muito com o Labour porque o Labour da época estava começando a ficar socialista demais e o Keynes não era socialista enfim era um grande intervencionista mas ele não gostava do Marx para quem não tem esse contexto enfim aí o Keynes estava no Liberal mas ao mesmo tempo o Keynes entrou numa briga enorme com o Bank of England o Banco Central da Inglaterra então por um lado alguns políticos gostavam dele mas também o pessoal do do Bank of England odiava ele porque eles queriam fazer uma política mais contracionista para conter a inflação ali e o Keynes estava lá vendendo na imprensa uma solução fácil eles tinham que chegar para as pessoas e dizer olha aqui a gente não vai implementar essa solução fácil e maravilhosa que o Keynes está sugerindo porque a gente tem que aumentar os juros e fazer a vida de todo mundo mais difícil então criou uma situação de bastante conflito entre o Keynes e alguns setores políticos não necessariamente os políticos isso tudo era entre as guerras e qual a ascensão política mais para o final do período entre guerras e como é que foi a ascensão do Hayek então já nessa sociedade inglesa e se encaminhando para a segunda guerra mundial é bem interessante assim porque ele tem quando ele chega ele não é conhecido por quase ninguém alguns dos outros economistas que estavam lá na London School na época eram economistas britânicos bem famosos como o Arnold Plant o Ronald Coase ainda era mais novo mas depois viria a se tornar alguém bem relevante para a economia obviamente mas na Inglaterra era tudo Keynes Keynes era o grande nome da economia na Inglaterra na época mas dentro do ambiente da London School tem os relatos que quando o Hayek chega em 31 era a London School tirando esses esses nomes que eu citei era conhecido por ser um clubinho de socialistas inclusive que a London School foi fundada por socialistas fabianos o George Bernard Shaw e em dois dentro de dois anos se criou um novo clubinho que era o clubinho dos Hayekianos de tanta foi influência e rápida influência do Hayek dentro da London School e é engraçado que o clube dos Hayekianos incluía o John Hicks que depois virou talvez o mais famoso keynesiano depois de Keynes que foi quem fez o modelo ISLM o Nicholas Calder e o Abba Lerner que foram depois virar o Abba Lerner em especial o Notório Socialista e eles eram na época considerados Hayekianos o que aconteceu é que no final da década lá em 1939 Londres começou a ser o início da década de 40 Londres começou a ser está sob ameaça de bombardeio alemão então eles evacuaram a London School para Cambridge então as duas universidades apesar de manterem suas burocracias internas funcionavam no mesmo lugar que era em Cambridge e todos esses que eram potenciais Hayekianos acabaram indo ficar em contato com o Keynes com a John Robinson e com o Pierre Sraff em especial e acabaram indo para o lado negro da força e aí o Hayek interagiu mais com Keynes nessa época em Cambridge inclusive reza a lenda que eles fizeram uma ronda juntos para ficar no telhado de Cambridge detectando bombardeios lá se vinha a Luftwaffe lá mas depois ao longo da guerra a Europa começa a esvaziar dos amigos do Hayek bom o Menger o Wieser e o Bombaver que foram os professores do Hayek lá em Viena já tinham todos morridos nessa época o Schumpeter tinha ido para os Estados Unidos no início da década em 32 para Harvard o Haberler que eu mencionei antes também foi para Harvard em 33 o Fritz McLup foi também em 33 para os Estados Unidos o Oscar Mongerstein foi em 38 para Princeton o Mises foi em 1940 e o último a sair da London School foi o Ludwig Lachmann outro austríaco que foi para a África do Sul onde depois ele foi professor do Israel Kirchner lá na Cape Town ou Johannesburgo agora não lembro mas enfim ficou basicamente só o Hayek no final da década de 40 e ele caiu no esquecimento ele teve um certo apreço ali foi muito conhecido quando ele publicou o Caminho da Servidão em 44 mas logo depois por algumas questões políticas inclusive do pós-guerra ali do pós-segunda guerra sobre essa ronda que eles fizeram junto nesse tempo tem uma pergunta de um patrão aqui que é uma brincadeira se Keynes e Hayek frequentavam a mesma universidade por que o Hayek não deu uma porrada na cara dele é o que eu falei eles tinham eles tinham uma uma relação de respeito assim primeiro até esse livro conta bastante a história o Hayek vs Keynes tem que falar para os ouvintes ah desculpa o Hayek vs Keynes conta bastante a relação entre os dois nessa época e é inclusive eles eram amigos eles assim eles não eram inimigos eles eram tipo grandes amigos como vocês dois são amigos mas pelo menos eu presumo nós três somos pode te dizer obrigado mas eles se respeitavam eram cordiais um com o outro e daí Hayek antes de terminar a segunda guerra ele escreve a obra mais famosa o caminho da servidão que é quem não leu tem que ler esse livro ele não é o básico das ideias da liberdade sempre tem ideias mais complexas ali porque ele cita muita coisa mas é interessantíssimo ler esse livro é muito bom principalmente pelo contexto histórico desse livro porque é impressionante como ele escreveu aquilo antes do Hitler não tinha caído ainda então é um negócio bizarro assim o cara estava a lucidez que ele tem de conseguir prever ao que os impactos de algumas coisas estavam ocorrendo naquela época então ele conseguiu reviver com esse livro JP porque ele estava meio esquecido daí com esse livro ele conseguiu voltar ele reviveu é assim ele reviveu um pouco esse livro ele voltou a ser um pouco influente mas com o fim da guerra logo em seguida a ameaça nazista parecia algo impensável se retornar só que apesar de a época quando ele escreveu a primeira edição do livro ele ter focado no perigo do nazismo e depois o livro sofreu alguns ajustes em edições subsequentes focando mais na questão soviética porque nesse certo aspecto o nazismo como como Reich como instituição de poder de fato não as ideias nazistas mas o nazismo como uma força política relevante tinha acabado o livro ficou muito fez muito sucesso na Alemanha após nazismo mas na Inglaterra eles pensavam ah se o maior perigo era o nazismo e o nazismo acabou a Inglaterra não vai virar uma união soviética então a gente pode ficar tranquilo esse livro não diz muita coisa estou forçando a ideia aqui claro que é mais mais tênue que isso mas para entender mais ou menos o que se passou mas ao mesmo tempo esse livro abriu as portas para ele nos Estados Unidos o que aconteceu antes em abril de 1945 ele foi contratado por um senhor chamado Harold Lunell que ele era presidente do Volcker Fund o Volcker Fund era tipo como hoje em dia existe o Liberty Fund ou sei lá era um fundo que financiava seminários eventos palestras projetos liberais e o Harold Lunell queria que o Hay escrevesse o caminho da servidão da América o American Road to Servitude porque o primeiro ele era mais escrito buscando uma audiência britânica o que alguns dos exemplos que o Hayek dava e tudo mais não seriam compreendidos tão bem pelo público americano ele queria mais exemplos específicos e tudo mais e primeiro o Hayek negou escrever esse livro bom como vocês sabem esse livro não existe até hoje para dar um spoiler mas o que aconteceu por causa dessa ideia é muito interessante o Hayek falou com um amigo dele que era um professor famoso de Chicago Henry Simmons um dos fundadores da chamada escola de Chicago e ele gosta da ideia e bom não nega para o Harold Lunell lá do Volker Fund vamos botar essa conversa adiante o Hayek recebe a autorização de subcontratar o projeto ou seja ele podia reunir um grupo de pesquisadores para escrever o livro para ele ou fazer um livro editado enfim e ele começa a discutir esse projeto e o Simmons usa esse projeto como uma desculpa para construir um instituto dentro da Universidade de Chicago e o problema é que dentro da Universidade de Chicago o Departamento de Economia era dividido nos chicaguistas só lembrando que nessa época o Friedman o Stiegler o Gary Becker nenhum desses mais novos estavam lá em Chicago e do outro lado um órgão chamado Cold Commission que era uma instituição dentro da Universidade de Chicago dentro do Departamento de Economia que o lema deles era Ciência é medir então eles eram positivistas e eles discordavam em tudo o Oscar Lange por exemplo um dos famosos debatedores do lado socialista no debate do cálculo econômico era um dos membros dessa Cold Commission e eles queriam diminuir a influência da Cold Commission e trazer pessoas novas para Chicago então o Henry Simmons começa a construir esse projeto que se chamaria Institute for Political Economy e enfim eles se juntam e começam a criar essa ideia o Simmons escreve um projeto para esse instituto e manda lá para o Volker Fund e o Hayek manda junto um projeto para um outro instituto não para uma sociedade que ele queria criar que depois virou a Montelhan Society e primeiro o Volker Fund nega as duas ideias porque ele queria um livro ele não queria dois institutos mas o que aconteceu foi que uma coisa muito interessante por causa do Hayek basicamente surgiu em Chicago eles queriam que o Aaron Director fosse contratado na Law School e eles começaram a querer trazer o Friedman de volta para Chicago trazer o Stiegler de volta para Chicago todos para participar desse desse projeto e para amarrar um pouco a história o livro nunca foi publicado mas como consequência o Hayek foi para Chicago um pouco depois em 1950 o Aaron Director foi contratado na Law School e dessa união entre Henry Simmons e Aaron Director foi reformulado todo o currículo da Law School e criado o Journal of Law Economics e surgiu institucionalmente todo o projeto de Law Economics tudo por intermédio do Hayek costurando tudo então os chicagistas que orgulham da Law Economics agradeçam pelo menos em parte ao austríaco Hayek o Law Economics é lei e economia só para quem não conhece é direito e economia geralmente ou análise econômica do direito como acabou ficando mais conhecida até hoje não chegou no Brasil isso nós temos um episódio sobre isso tem bons nomes bem inovador assim porque é um assunto bem difícil de se falar no Brasil de fato em especial pelo pessoal do direito exato foi como advogado puxar a brasa fechando a década ali esse instituto foi criado a Montpellier é fundada em 1947 primeira conferência lá em Montpellier mesmo foi financiada o Hayek foi palestrar na Universidade de Zurique conheceu alguns empresários suíços que toparam bancar a conferência e o que acontece é que o Hayek vai para Chicago mas o Departamento de Economia não quer contratar o Hayek inclusive tem algumas fontes que dizem que o Friedman foi uma das pessoas a se opor à contratação do Hayek no Departamento de Economia porque o Hayek tinha escrito o Caminho da Servidão e o Departamento de Economia considerava ele um livro muito informal e muito popular o que eu discordo mas tudo bem para um cientista fazer e então o Hayek acaba indo para Chicago mas sendo contratado no chamado Comedian Social Talk João eu só queria perguntar o seguinte mas na introdução do Caminho da Servidão ele dedica aos amigos socialistas dele isso é na primeira edição já eu achava que se referia direto eu achava que o Caminho da Servidão era desde o início era em relação ao socialismo não é que a primeira edição fosse dedicada a um grupo especificamente e a segunda ao outro grupo mas o que acontece quando ele publica em 44 existia um grande sentimento pelo menos na Inglaterra que os soviéticos eram menos piores porque eles estavam ajudando de certa forma a derrotar o Hitler no fronte oriental da segunda guerra então ele tirou o pé debreou nas críticas da União Soviética e focou na crítica ao nazismo não obviamente por concordar com a União Soviética mas porque naquele momento era mais importante atacar com mais ênfase o nazismo depois quando o nazismo deixou de ser uma ameaça real como eu falei antes quando o nazismo deixou de ter força como um movimento político as outras edições foram ajustes pequenos sabe foram a conclusão de um parágrafo ou outro ele quis escrever um pós-fácil ao livro e tal mas ele desde o início aliás bem antes de escrever o caminho da solidão ele já botava os dois sistemas como sistemas totalitários e parecidos assim cara eu gostei bastante dessas últimas explicações sobre a vida do Hayek o pessoal do nosso grupo de apoiadores sabe que eu sou um fã de fofoca então assim essa parte tititi da vida do Hayek foi sensacional por mim eu iria mais três horas só querendo saber sobre os meandros dessa fofocada toda aí eu vou te dar uma fofoca rapidinho então uma vez o Hayek ficou preso nos Estados Unidos porque ele não declarou imposto de renda meu Deus teve um problema com o IRS lá com a Receita Federal e ficou preso nos Estados Unidos não podia sair do país enquanto não pagasse os impostos que loucura aí tá daí passou a segunda guerra a gente já tava falando já da década de 60 as teses principais dele que é ele começa pegando o que o Mises tinha desenvolvido sobre o controle de preço e a impossibilidade do socialismo acho que é a primeira parte que ele vai desenvolvendo é em torno disso e depois ele cria uma tese própria sobre a dispersão do conhecimento que é a grande produção nova que ele cria e é inspirador pra muita gente a partir dele ele consolida muita coisa antiga mas ele dá um arremate bonito naquela história da dispersão do conhecimento e daí ele conquista o Nobel pra gente conversar sobre a tese do Hayek e a produção do que o Hayek trouxe pra humanidade com a passagem dele pela vida o que ele produziu quais são as teses dele a obra acadêmica do Hayek pode ser separada em o Peter Betts que eu mencionei lá no início naquela biografia biografia intelectual chamamos assim do Hayek ele divide em quatro quatro fases a produção acadêmica do Hayek o primeiro seria o coordination problem né que é a ideia de que ele primeiro chega e publica todos os debates lá junto com o Mises no debate sobre socialismo mas ao mesmo tempo ele nota que tanto ele quanto o Mises no início da década de 30 ali começam a notar que as pessoas não estão entendendo qual é o argumento deles inclusive muitos acabaram se posicionando não a favor do socialismo mas acreditando que o socialismo era possível tecnicamente se é desejável ou não aos 500 mas acreditando que os socialistas tinham ganho o debate era o ânimo na época que os socialistas tinham ganho o debate sobre o problema do cálculo econômico um dos motivos é que eles não entendiam o que o Mises estava querendo dizer sobre o cálculo econômico por que o cálculo econômico é relevante em primeiro lugar e é aí que o Hayek começa a se fazer as grandes perguntas e ele publica uma série de papers no final dos anos 1930 até o final dos anos 40 que foram editados num livro chamado Individualism and Economic Order inclusive a dica tem de graça em PDF no site do Mises americano bota no show notes Individualism and Economic Order é uma série de artigos que por exemplo aí tem o uso do conhecimento na sociedade o economia e conhecimento competição como um processo de descoberta que são uma série de artigos que o Hayek tenta escrever para explicar para os colegas economistas dele não como funciona a economia no sentido mais rudimentar da oferta e demanda mas sim qual é o grande problema econômico é uma pergunta mais profunda do que simplesmente como o mercado chega no equilíbrio entre preço e quantidade porque quando a gente fala é o argumento que o Hayek faz no economia e conhecimento uma coisa é o consumidor fazendo suas escolhas ele tem suas preferências ele tem os custos ele maximiza sua utilidade essa parte inclusive é um ponto interessante de fazer essa parte da economia o Hayek concorda que ela é 100% a priori aí ele concorda completamente com o Mises é o que o Hayek chamava de a lógica pura da escolha pure logic of choice só que depois o grande ponto que o Hayek começa a fazer no economics and knowledge que é o paper de 37 ele chega e diz bom mas e quando a gente vai falar de várias pessoas no mercado não só essas pessoas tem que maximizar a sua utilidade como elas tem que levar em consideração o que os outros vão fazer então não tem só eu traçando meus planos mas eu preciso de alguma forma de coordenar os planos de todo mundo e aí que entra o grande problema do conhecimento e muitas vezes as pessoas falam ah o problema do conhecimento foi logo absorvido pela economia com a área da economia da informação bom então você não lê o Hayek porque o Hayek explica metade do artigo dizendo que conhecimento e informação são coisas diferentes se você pensar numa analogia muito simples a diferença entre conhecimento e informação o Hayek usa os termos knowledge and data é que os dados é como se fosse uma lista de ingredientes mas a receita mesmo é o conhecimento eu posso saber talvez ou a gente pode pensar se a gente botar numa perspectiva cronológica que eu sei o que as pessoas querem hoje eu sei os gostos das pessoas olhando para o passado mas eu não sei como que eu devo investir para produzir no futuro então o problema do conhecimento é como a gente coordena as ações de diferentes pessoas e entra no segundo projeto do Hayek que é quando ele vai ver que essas pessoas não estão entendendo esse ponto do problema do conhecimento dele que a economia mainstream não entende o problema do conhecimento não entende porque o problema do conhecimento é tão relevante ele começa a focar no problema metodológico então ele foca a atenção dele o Betts que chama de esse seria o Abuse of Reason Project que é quando ele publica o The Counter Revolution of Science isso é já na década de 50 e quando ele publica o The Sensory Order que é um livro dele mais sobre psicologia também em 52 e o ponto do Hayek é o seguinte bom a gente não está falando simplesmente sobre o problema do conhecimento sendo assim como a economia mainstream fala que o problema do equilíbrio é a primeira coisa e lá atrás tem alguns problemas institucionais que precisam acontecer para o equilíbrio funcionar como conhecimento perfeito como um mercado com milhões de competidores e tudo mais o Hayek diz bom vamos trazer o problema institucional para frente então é como se a gente está numa sala de aula com o professor dando aula e a gente quer pensar quais instituições ali dentro quais regras dentro dessa sala de aula ajudam o professor a transmitir o conhecimento e quais regras prejudicam que o professor transmita esse conhecimento para os alunos quando a gente leva isso para o mercado a gente também tem que pensar quais instituições permitem que esse conhecimento seja transmitido entre as diversas pessoas para que elas possam coordenar seus planos e o que o Hayek põe e aí volta e obviamente encaixa com o argumento Mises é que a gente precisa de propriedade privada a gente precisa de um sistema de lucros e prejuízos a gente precisa de lei para garantir os contratos a gente precisa que esses contratos sejam voluntários e não forçados e só para concluir para amarrar aqui há todo o debate macroeconômico que o Hayek se envolve com questões dos ciclos econômicos é como se a gente estivesse dizendo que é um problema do conhecimento traduzido para macroeconomia no sentido que o problema macroeconômico dos ciclos econômicos é as flutuações da taxa de juros quando o governo intervém nas taxas de juros e bom o que o governo está fazendo as pessoas demandam uma quantidade de moeda e por outro lado tem a oferta de moeda o que o governo está fazendo vou criar uma interferência entre o que um quer e o outro precisa e aí você cria um problema de comunicação entre a oferta e a demanda você cria uma distorção nos preços e aí você gera esse problema de ciclos econômicos então de certa forma o problema macroeconômico aos olhos do Hayek também é um problema de transmissão de conhecimento um problema institucional quando o banco central mexe nas taxas de juros tem um artigo no Mises Brasil que tem um powerpoint que dá para fazer download que explica os triângulos de Hayek explica todo esse problema da alocação de recursos é genial mas assim é nível hard a pessoa tem que ter um conhecimento maior para poder entender eu recomendo tem no no youtube do Mises americano tem um professor chamado Roger Garrison dando essa aula porque esse powerpoint que tem lá no Mises é a aula do Roger Garrison dando aula de fato que a gente coloca nas nossas show notes cara sobre esse assunto tem uma pergunta do nosso patrão Hermes Stanislaw que ele pergunta o que pode ajudar a explicar a defesa do Hayek pela existência do estado especialmente pela estrutura que possibilitaria o mercado a existir bom do ponto de vista histórico uma das pessoas que fez ele acreditar mais nesse ponto foi o Karl Popper o Karl Popper chegou em Londres em 1945 ele não conhecia ninguém o Karl Popper em Londres e a primeira pessoa que ele foi conhecer foi o Hayek porque o Karl Popper foi para Londres para o Econômico apesar de ele ficar obviamente no departamento de filosofia o Hans Kelsen que é um jurista famoso o Hans Kelsen outro famoso jurista da teoria direito recomendou para o Kelsen bom chegando em Londres vai lá e fala com o Hayek porque ele conhecia o Hayek fato curioso fofoca também o Hans Kelsen foi padrinho de casamento do Mises e eles foram colegas de escolinha do Kindergarten o Karl Popper chega lá e eles viram grandes amigos principalmente por aquele fato que eu falei todo mundo que era amigo do Hayek que o Hayek conhecia que era seus companheiros intelectuais tinham ido para os Estados Unidos ficou ele e o Popper basicamente na London School então eles criam uma grande amizade e o Popper inclusive fala que eu acho que eu sou uma das pessoas que influenciou o Hayek nesse sentido mas essa pergunta é respondida ao longo do terceiro e quarto partes estágios da vida do Hayek o terceiro estágio seria a reconstrução do pensamento liberal é quando ele escreve o The Constitution of Liberty isso é na década de 60 e 70 o Constitution of Liberty sai em 1960 e depois quando ele vai escrever o Law Legislation of Liberty que sai em 73 76 79 a trilogia que é quando ele se volta mais de volta para o direito e para a filosofia política sem esquecer obviamente a questão econômica porque se a gente for botar num contexto é o seguinte primeiro ele tenta responder o problema econômico em segundo lugar ele tenta dizer ele fica frustrado segundo estágio ele fica frustrado que os colegas dele não entendem o problema econômico e ele tenta explicar que o problema é metodológico então vamos discutir metodologia para que vocês possam entender o problema econômico o terceiro estágio é quando ele se volta e olha e pergunta quais são as instituições que permitem que a economia floresça e essas são as instituições liberais e o quarto e mais difícil estágio de entender da vida dele muito inacabado muito confuso até hoje não é muito bem explicado no livro do Beck que ele foca bem pouco nessa parte que é o final da vida do Hayek quando ele começa a falar de uma questão mais antropológica e evolucionária tentando responder por que que as instituições liberais não são adotadas ou são menos adotadas e vai toda a explicação do Hayek de como a gente adota os nossos princípios morais e de que é como se fosse um processo de seleção natural onde pessoas que adotam princípios morais mais relevantes que interpretam melhor a realidade humana e adotam instituições melhores conseguem sobreviver por mais tempo e por todo esse contexto eu não acho que é fácil simplesmente chegar e explicar de uma forma só por que que o Hayek defende o Estado mas eu acho que se fosse pra votar isso numa frase eu disse isso pra dizer que é bem mais complexo o argumento mas eu acho que seria bom a gente em todo esse processo evolutivo chegou até aqui a gente criou leis e regras e essas regras funcionam satisfatoriamente bem e eu não acho que muita gente argumenta que tem um paper muito bom que fala sobre anarquia Hayekiana que é basicamente pegar a ideia do Hayek e dizer ah como funcionaria uma sociedade libertária bom não sei mas eu acho que tenderia a funcionar porque tem uma melhor distribuição do conhecimento e fica mais dinâmico por que que a gente não pode adotar também competições em cortes e tudo mais então é basicamente usando um argumento Hayekiano pra defender uma sociedade libertária obviamente o Hayek não defendia isso mas eu não acho que as ideias Hayekianas de uma forma geral ou pelo menos o sentimento assim da obra Hayekiana é totalmente incompatível com por esse aspecto do conhecimento com uma ideia mais libertária acho que tem propostas interessantes de desenvolver a obra do Hayek nessa direção sim existem aqueles que acusam os libertários de serem os economistas do Alabama por que? porque no Alabama fica o Mises Institute que foi fundado em 82 pelo Liu Rocco o Rothbard e outros e ele foi fundado em 82 foi fundado uma homenagem a Mises e Hayek era vivo e pelo que eu tava vendo eu dei uma lida sobre a fundação do Mises Institute não cita Hayek Hayek não tava nessa função do Alabama tu sabe de alguma coisa sobre isso? o Hayek não hoje Hayek tem bastante artigo publicado no Mises Institute só que ele não participa ali o Hayek nunca participou muito do do Mises Institute por vários motivos primeiro porque o Hayek ele era eu tô forçando pra tu falar fofoca o Hayek ele era mais a priorista mais parecidinho com o Mises em questões metodológicas mais pro início da carreira dele ao longo da carreira ele vai sendo mais influenciado por positivistas lógicos não que ele concorde mas enfim entra em maior contato com essas outras ideias em especial em contrato com o Karl Popper e passa a assumir uma posição que fatos empíricos são relevantes e só voltando ao assunto da coordenação dos planos que eu falei lá no assunto no paper dele chamado Economics and Knowledge um dos pontos que ele faz que aí ele começa a ter dar mais relevância a esse ponto empírico é quando ele diz bom quando eu tô fazendo meus planos eu tenho que levar em consideração os planos dos outros e como é que eu sei que as pessoas não se comportam totalmente de forma totalmente aleatória tipo como é que eu sei que se eu oferecer mais dinheiro talvez o Fuchs esteja disposto a me vender o computador dele e que ele não quer me vender por 100 reais por que que eu argumento pra esse lado e não pro outro porque sei lá eu não ofereço depois de ele negar 100 por que que eu não ofereço 50 então existe uma certa um certo aspecto empírico que é a gente aprender de que o comportamento dos outros não é totalmente aleatório e que a sociedade funciona de uma certa forma de que vai existir a moeda nessa nessa sociedade enfim são todos os aspectos que o Hayek chama de social causation causalidade social podemos chamar assim que é um aspecto mais empírico e enfim o pessoal do Mises é bem mais hardcore não que o Mises seja tão hardcore mas até tem uma discussão interessante mas enfim o pessoal do Mises americano utiliza muito a praxeologia tal como interpretada por Hotbar que é mais radical do que a praxeologia que o Mises defendia de fato então a gente fica nos dois extremos da metodologia dentro da escola austríaca então por um lado eles discordam bastante do Hayek nesse aspecto metodológico mas preferem ser o hardcore metodológico mas não que eles não gostem do Hayek do ponto de vista do Hayek o Hayek já era bem velhinho ele sofria de depressão eu não sei se as pessoas sabem disso mas ele teve severos problemas de depressão no final da década de 60 ele publica o Constitutional Libre é um livro que ele achava que talvez ia fazer mais sucesso ele vai pra de volta pra Europa pra universidade de Freiburg e ele se aposenta dessa universidade em 67 por causa de depressão ele tava numa crise de uma crise de se que o que ele fez na vida foi de fato relevante né era isso exatamente é por aí ele tava se questionando ele inclusive tem uma história que ele ele fala que ah quando o Keynes morre por uns três dias eu fiquei sendo o economista mais famoso da da Inglaterra porque eu era o cara que debatia com o Keynes no quarto dia eu já já era um zé ninguém de novo porque o Keynes agora estava sendo endeusado como um mártir da economia não um mártir mas um enfim uma pessoa que agora que morreu está no está entre os santos e não pode ser mais criticado e aí ele começa a entrar num ele já tinha tido outros episódios de depressão ao longo da vida dele mas isso fica muito mais severo no final da década de 60 ali e quando ele ganha o Nobel ele reaviva o ânimo dele obviamente né e ele publica o Law Legislation Liberty só que ao final da vida dele ali na década de 80 quando ele volta a ter problemas de depressão porque o Law de Legislation Liberty não faz muito sucesso porque ele foi ele deveria ter sido publicado como um livro só e ele foi publicado como três volumes separados três anos entre um e outro 73 76 79 então se tu pega as coisas pela metade não faz não fez tanto sucesso tanto que o último livro dele que foi o Arrogância Fatal muitos se especulam até hoje qual a proporção do livro foi o próprio Hayek que escreveu e qual a proporção do livro foi o editor que escreveu porque ao final da vida o Hayek já estava meio incapaz por esses problemas de depressão de escrever o editor dele do livro foi o William o Bill Bartley William Bartley que acabou depois sendo o primeiro editor do Collected Works do Hayek o Hayek ele muda de opinião em várias coisas ao longo da carreira ele vai para um lado vai para o outro obviamente dentro de um espectro ele não sai isso é não acredito mais em nada disso mas ele foi refinando muito os argumentos dele ao longo da vida então mas no final ele chega a ter uma ele está mais cristalizado na forma de pensar dele nas obras ou ele ainda assim está mudando em relação a parâmetros anteriores eu acho que o que é mais relevante é o seguinte não é que quando o Hayek chega no estágio dois por exemplo ele diz ah tudo que eu falei no estágio um é bobagem nunca foi assim segundo aspecto é que ele não também não foi muito no sentido de ah isso aqui não está 100% certo esqueçam isso e foquem mais é mais uma questão de prioridades primeiro ele se interessou pelo argumento X depois pelo argumento Y depois pelo argumento Z enfim e não é que ele foi esquecendo o que ele escreveu ou mudando muito de opinião ele sempre foi refinando o que ele escreveu mas mais importante ele foi mudando o foco da pesquisa dele ainda que ele continue tendo o tema central do problema do conhecimento ele sempre foi mudando qual era o aspecto mais importante seja pelo contexto em especial pelo contexto do ambiente intelectual em volta dele por isso que à medida que ele vai mudando de lugar e à medida que as coisas ao entorno dele vão mudando ele vai mudando bastante inclusive o foco da pesquisa dele especificamente o que tu falou as mudanças existem sim não é para negar isso também por exemplo a questão metodológica é uma mudança óbvia que ele se torna mais poperiano ao longo da vida mais empirista ao longo da vida primeiro ele foca numa economia mais pura depois ele vai focando num aspecto mais institucional e no final da vida dele ele foca bastante também em aspectos morais e culturais e antropológicos e mais sociológicos até também então ele vai também mudando alguns focos assim legal interessante eu ia te perguntar sobre livros inclusive o Hermes Stanislaw fez uma pergunta se além do caminho da servidão quais livros são essenciais para entender os pensamentos hayekian ou onde encontramos insights e contribuições dele vamos por partes em especial o que eu recomendo para entender Hayek não necessariamente escrito por Hayek eu recomendo bastante o livro do Peter Betch esse que eu é o essay Hayek Economics Political Economy and Social Philosophy acho que é o nome mas enfim vai ficar ali nos show notes eu acho que é um entendimento muito bom das fases da obra do Hayek se vocês gostam querem entender melhor a história do Hayek o Keynes e Hayek que eu já recomendei eu também recomendo esse que eu separei aqui o The Road from Montpelé que fala bastante sobre a questão de Chicago da vida dele e obviamente a biografia do Hayek Friedrich Hayek a biografia do Alan Ebenstein Ebenstein E de obras do Hayek se você prefere a parte mais de ciclos econômicos obviamente Prices and Production é o livro essencial a ser lido e além do caminho da servidão tem uma questão que é o direito legislação e liberdade já foi traduzido para o português uma vez mas ele é completamente esgotado em português então tem que ir para inglês mas assim eu não tenho certeza se o Constitution of Liberty já foi traduzido eu acho que sim como fundamento da liberdade e se foi também já está esgotado foi há muito tempo atrás na época do Henry Maxoud e tal então levando em consideração que tem que ir para o inglês eu diria que Constitution of Liberty é o livro de não economia mais importante dele e se for em economia toda a questão quem gosta bastante do problema do conhecimento o Individualism and Economic Order e essa é a vantagem que tem de graça no Mises americano eu vou te mandar depois a lista que eu fiz aqui tu complementa tá JP depois eu ponho bem completo na Show Notes para quem gosta de rap também tem um rap muito bacana que dois caras fizeram entre a disputa de Keynes e Hayek vamos colocar na Show Notes também muito divertido de assistir muito bacana claro tem vários termos complexos ali para quem não é letrado no assunto mas é interessante de assistir o vídeo para entender o que eles discutiam afinal tem considerações finais meu amigo JP Bastos considerações finais acho que não assim eu falei um monte já né chega tem bastante conteúdo leia o Hayek tem bastante conteúdo tem bastante Show Notes esse episódio então ele já foi muito citado aqui no podcast eu já botei o artigo esse do uso você não vai ler nada do Hayek lê pelo menos o artigo dele do uso do conhecimento na sociedade que eu vou colocar de novo no Show Notes a gente cita direto que eu acho que é o antídoto para qualquer planejador público ler aquele artigo e ver como realmente nós somos ignorantes sobre as vontades alheias nós fizemos um episódio no decorrer da pandemia sobre para quem está nos ouvindo em 2025 estamos numa pandemia agora no fim de 2020 mas não estaremos na primeira na primeira nós fizemos um episódio baseado no arrogância fatal todas essas tomadas de decisões que estão sendo feitas pelos governos no decorrer da pandemia a arrogância fatal explica boa parte desse esse veinho é bastante citado e é muito interessante beber dele para ter ideias e tomar decisões da sua própria vida Jatapê muito obrigado pelas redes sociais quem quer Jatapê tudo mais e era isso cara muito obrigado forte abraço sucesso muito obrigado obrigado os ouvintes muito obrigado Jatapê e quando tu terminar a tua dissertação nós já fizemos dois episódios aqui sobre dissertações então se a tua dissertação for tragável para o grande público nos traga elas aqui vamos apresentar um episódio na tua dissertação beleza pode deixar valeu beijo pessoal valeu abraço um abraço tchau